As quatro toneladas de agrotóxico adulterado lotaram quase dez carros da polícia. Estavam armazenadas em galpões e num apartamento que funcionava como laboratório clandestino em Goiânia. Além de diversos agrotóxicos legais, também foram encontrados diversos maquinários, como balanças, misturadores e outros materiais, além de embalagens e rótulos, ainda serem utilizados, demonstrando que no local, além do armazenamento dos agrotóxicos, também havia manipulação deles. E tudo isso sem que existisse qualquer autorização ambiental para tanto. Até foi acionado o pessoal do IBAMA e do Ministério da Agricultura, sendo que foram ao local e constataram toda essa irregularidade do armazenamento e manipulação dos agrotóxicos no local. Um homem que fazia mistura foi preso. O material era colocado em recipientes com etiquetas de produtos legais e vendidos em casas agropecuárias e para produtores rurais em Goiás. Goiás é um estado eminentemente agrícola e agropecuário, então há grande demanda por esse tipo de produto dentro do estado. Mas, além disso, a localização geográfica, tanto por fazer fronteira com estados que fazem fronteira com países estrangeiros, que são fontes de contrabando, descaminho e outros ilícitos, bem como por ser realmente um centro de distribuição. A polícia ainda não conseguiu avaliar o valor exato dos produtos apreendidos. Só neste ano, 13 toneladas de agrotóxicos irregulares foram apreendidos em Goiás. Quando esse tipo de substância é usada na lavoura, traz muito prejuízo aos produtores. O defensivo agrícola serve para proteger a lavoura de pragas e doenças, evitando que ocorra queda de produtividade. No momento que ele usa um produto desse que não está como o original, dificilmente esse produto vai ter uma efetividade como teria o produto original. Consequentemente, ele não vai conseguir controlar a praga e podemos ter uma redução da produtividade, uma vez que esse impacto desses produtos vão ser dessa forma. O produtor deve ficar atento aos produtos muito baratos e escolher bem onde comprar. Adquirir seus produtos de empresas que você confia e que você sabe da credibilidade daquelas empresas, revendas agropecuárias, que possuem a tradição no Estado, que vai estar com certeza oferecendo bons produtos para ele.